O Sol e a Lua Tá tudo certo, deixa terminar assim O amor só é amor quando tem um triste fim Eu tentei, mas não pude te agradar Não passou o céu e o mar pra poder te saciar Eu joguei sentimentos num abismo Nesse jogo de cinismo Eu não vou te acompanhar Faz o seguinte, deixa tudo como antes O Sol e a Lua são amantes Mas não podem se encontrar Tá tudo certo, deixa terminar assim O amor só é amor quando tem um triste fim Dei a mão Ilícite o prato Mas com sentimento ingrato Você tenta me pagar Você cobrou Mas agora estou bem certo Seu amor é desonesto Não fui eu o traidor Faz o seguinte, deixa tudo como antes O Sol e a Lua são amantes Mas não podem se encontrar Mas não podem se encontrar Tá tudo certo, deixa terminar assim O amor só é amor quando tem um triste fim Trouxe a dor Trouxe a dor A quem me deu carinho Só deve ser o amor quando tem um triste fim Faz o seguinte, deixa tudo como antes O Sol e a Lua são amantes Mas não podem se encontrar Ah, tá tudo certo, deixa terminar assim Legenda Adriana Zanotto